E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos então acompanhar o Evangelho desta quarta-feira, 18ª semana do Tempo Comum. E o Evangelho de hoje é segundo São Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram, Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu, Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar, Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse, Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos? A mulher insistiu, É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse, Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, Dá-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, Para que repletos de sabedoria, Possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir e meditar este Santo Evangelho de hoje. Desta quarta-feira. Jesus que se retirou para a região de Tiro e Sidônia. E aí uma mulher cananeia, vindo ali daquela região, se pôs a gritar, Senhor filho de Davi, tem piedade de mim. A oração desta mulher. Uma oração persistente. Uma oração confiante. E uma oração humilde. Três virtudes de... Para nos colocarmos na presença de Deus. Para rezarmos. Para pedirmos. Então uma oração perseverante. Persistente. Em todos os momentos. Constante. Sabendo que Deus está sempre nos escutando. Está sempre acolhendo as nossas orações. Uma oração humilde. E uma oração de grande confiança. Sabendo que Deus pode realizar bênçãos e milagres em nossa vida. E aí esta mulher, esta mãe pede pela sua filha, que está atormentada por um demônio. Aqui também nós vemos uma outra virtude desta mulher. A intercessão. De rezar uns pelos outros. Esta mulher pediu, esta mãe pediu pela sua filha. Como é importante rezarmos. Pelos nossos filhos, filhas, pais, mães, esposo, esposa, familiares, amigos, conhecidos e desconhecidos. Apresentarmos todos a Jesus. E aí esta mulher pediu, mas Jesus não respondeu nada para ela. Não lhe falou nenhuma palavra. E aí os seus discípulos concluíram. Olha, manda embora esta mulher. Ela vem gritando atrás de nós. Concluíram de maneira errada. Mas Jesus sempre querendo ensinar. Nos ensinar e também ensinar ali os seus discípulos. E aí Jesus disse como se estivesse lendo o que estava ali na cabeça dos discípulos. Eu fui enviado somente às ouvidas perdidas da casa de Israel. Mas na verdade, Jesus veio para a salvação de todos. De todos nós. Isso que ele queria ensinar aos discípulos. E também ensinando a todos aqui. Porque esta mulher se aproximou, se prostrou diante de Jesus. E começou a implorar. Senhor, me socorre. Por favor. E Jesus falou o que? Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. E aí você não pode concluir de uma maneira errada dizendo, nossa, que horrível. Jesus chamou esta mulher de cachorra, de cachorro. Que estranho. Ele está insultando esta mulher. Não é isso. O que acontece é que é o seguinte. Que na época de Jesus, os judeus, eles costumavam chamar os gentios, os pagãos, aqueles que não professavam o judaísmo, eram chamados de cachorros. Por isso que Jesus falou até, né, num diminutivo, com um carinho. Não fica bem, né, poderia dizer aos cachorros, que são os pagãos, jogaram o pão aos cachorros. Mas ele ainda falou de uma maneira carinhosa aos cachorrinhos. Portanto, aqui, né, deixa muito claro que Jesus não quis insultar esta mulher, não quis agredir com palavras esta mulher, mas era usado na época, né, os pagãos eram chamados de cachorros. Portanto, aqui Jesus se referindo a ela aos cachorrinhos. Só que percebe que a mulher, ela não foi embora. Ela poderia simplesmente, ah é, então tá bom, Jesus, então o Senhor tá me tratando assim, desta maneira, então eu vou embora, vou seguir a minha vida. Olha a humildade desta mulher. Ela ainda insistiu, é verdade, Senhor. Ela ainda se colocou, né, na miséria ali, Senhor, é verdade. E tantas vezes, né, temos que dizer, Senhor, é verdade, pequei, errei. Sou tão pequeno, tão necessitado da Tua graça, preciso, Senhor, olha para a minha pequenez. Mas eu preciso da Tua graça, me ajude, me auxilie, tem piedade, tem misericórdia de mim. E foi o que esta mulher fez. É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Nem que fosse uma migalha, ela queria receber este alimento de Jesus, esta graça, sabendo que era o suficiente, que era tudo ali para ela naquele momento. E diante disso, Jesus falou que, mulher, grande é a Tua fé. Quando nos colocamos na presença de Deus, com amor, com humildade, reconhecendo a nossa pequenez, confiando na grandeza do Senhor, que Ele pode realizar bênçãos e milagres em nossa vida, ali Jesus diz, grande é a Tua fé. Então, que tenhamos a fé desta mulher, que sejamos humildes como esta mulher. E a partir daquele momento, diz o Evangelho, que a filha daquela mulher ficou curada. O Senhor quer nos curar, Ele escuta a nossa oração. Mas, nesse Evangelho, nós vemos que Ele também quis ensinar os discípulos e ensinar todos nós, que Ele veio para a salvação de todos. Ele quer a salvação de todos os seus filhos e filhas, amados e amadas. Por isso, creia, persista, persevere na oração, seja humilde e creia no poder de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado por acompanhar este vídeo. Que Jesus e Maria abençoem muito a sua vida, a sua família. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E se este vídeo foi bom, te agradou, deixe um like, um joinha e o seu comentário. Salve Maria Imaculada!